Celeste Eu hoje queria-te amar Meu amor será como tudo Mas como a lheira está longe Nós vamos virar no estudo Ai eu e pouco digo tudo Ai eu nisso vou apostar Ai não vejo capacidade Ai com celeste para virar Há uma arma para lutar Eu não caio em ratoeira Mas hoje vamos virar os dois Mesmo que a menina não queira Ai isso é tudo brincadeira Ai no peito tem uma dor Ai ainda hoje vou virar Ai acima do cantador Anda dai e minha flor é Minha arte não tem relaxa Eu às vezes também viro bem é Quando eu estou a virar por baixo Ai nem por cima nem por baixo Ai eu nisso vou concordar Ai assim eu virar a sério Ai tu fica sem respirar Eu não sou o homem de assustar A minha arte é para dizer E eu até sinto feliz Quando eu vejo pra baixo Vaz correr Ai ainda vais-te arrepender Ai 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 Antes de vir e para Ai eu e em cima do agosto E ele com a língua de fora A minha ideia não demora Ai eu sou o cantador com famas Se eu deitar a língua de fora É para de mamar cá nas mamas Ai eu faço os dois programas Ai no peito tem uma dor Ai para trabalhar ele não presta Mas ele serve para lambidor Na vida tudo tem valor Eu sou a vida bem marcar E uma lambidela bem feita Toda mulher deve gostar Ai eu não posso concordar E nem me posso esquecer Mas agora é para terminar Ai mais logo tu vai lambir Eu sou a vida bem